Música Olá, bom dia você de casa, bom dia você meu amigo, você minha amiga que nos acompanha aqui pela TV Sim Canal 16 A partir de agora, Sim Comunidade para toda a região Quero mandar um alô especial para você que está completando idade nova A você que está sempre acompanhando o nosso programa, dando audiência Muito obrigado, que Deus abençoe, dando vida, paz, saúde e alegria Municípios vizinhos, alô Rio Bananal, aquele abraço Pessoal que está sempre ligado aqui no nosso programa Também nossos amigos da nossa cidade com irmã aqui Município de Soretama, um abraço para vocês Os nossos balneários, alô Pontal do Ipiranga, Regência, Povoação Cada um de vocês da região metropolitana do município de Linhares E o pessoal do interior aí, alô meus amigos da Japira Lá na Japira, quero mandar um alô especial para a dona Leonora Monte e o seu Eloy Lá no Farias, para a dona Valmira Garcia Quero mandar um abraço lá para a Córrego Doutor Jones, dona Marlene, meu amigo Chibut Um abraço para vocês aí, lá na Bagueira Meus amigos lá da Bagueira, um abraço muito especial para cada um de vocês aí Família Corsini, todo o pessoal que acompanha o nosso programa e que nos dá audiência Sejam todos muito bem-vindos Aniversariantes famosos de hoje, Roberto Carlos Olha o rei Roberto Carlos, completando 75 anos Parabéns a Roberto, né? Nasceu em Cachoeiro, cidade aqui do Espírito Santo Está completando idade nova hoje O rei Roberto Carlos Também o Eduardo Galvão, 53 anos Olha o Eduardo aí, esse cara é uma boa praça, né? Um cara bacana, legal ele Também o Luiz Miguel, completando 46 anos Cantor mexicano, faz ainda muito sucesso em todo o mundo Parabéns aí para o Luiz Miguel Que completa idade nova Parabéns, felicidades E você de casa, é você da poltrona aí Que acompanha o programa Aonde quer que você esteja Muito obrigado Sejam todos muito bem-vindos Parabéns O Marcos Gomes Dias Lá do Bairro Aviso, está aniversariando hoje Nathanael de Abreu Pinheiro 58 anos do bairro Linhares 5 Aquele abraço E o nosso diretor O Giovanni Rudigeri aqui da Rede Sim Está aí na tela O Giovanni completando idade nova hoje Um abraço muito especial de toda a equipe aqui da Rede Sim Aquele alô muito especial Para um cara muito simples E de um talento assim, né? Muito grande aqui na Rede Sim Nosso diretor, que faz um trabalho bem bacana aqui na cidade Traz para mim, você que está acompanhando o programa Hoje, a TV Sim, a cara da TV Sim É um planejamento Foi uma ideia do Giovanni De mostrar Linhares De mostrar as pessoas De mostrar o município Para toda a região Inclusive para o Brasil Através da nossa co-irmã, né? A Record Então, tudo que acontece hoje O nosso programa Sim, Comunidade Foi idealizado Foi montado Pelo Giovanni Inclusive a quem eu agradeço De ter dado uma oportunidade, né? De a gente estar aqui hoje Falando Para toda a região Um abraço muito especial para o Giovanni Deus que te abençoe Quero mandar um alô especial Aniversário antes do Facebook Você que está completando idade nova hoje A Rosene Silva Coloca na tela aí a Rosene Que está completando idade nova Também a Adriana Alves Está aí a Rosene A Rosiane, né? Rosiane Silva A Adriana Alves Que está completando idade nova Também a Elisângela Felicidade Eita, nós Olha só Que foto bem bacana O Álvaro Loureiro O Gugu Lá do município de Soretama Gente de primeira qualidade A Joyce Duarte Alô, Joyce Super beijo para você A Marta Prat Também A Valdete Gomes Vanusa Souza O Newton Ferreira Legal Também A Maciele Légora Maciel Peçote E Jayane Nunes Jayane Nunes Legal Show, show, show de bola Um abraço muito especial Para todos que estão completando idade nova hoje Ah, Renatão Estou completando idade nova Então manda o seu zap 996-920-202 Manda o seu alô Manda o seu alô Vai interagindo conosco Vai participando aí do nosso programa 996-920-202 Através do zap Você pode participar Vamos lá Documentos encontrados Eu quero pedir a sua ajuda Você de casa Que tem sido um ajudador aqui do programa Renatão Pode deixar que eu vou estar falando aqui De repente você conhece alguém Que está sendo divulgado aqui Dá aquele toquezinho Éder dos Santos Alves RG Identidade Está aí o Éder O John Vitor Rosário da Silva Legal esse nome, né? John Vitor Legal RG Identidade Também o Darly Plasto Ele perdeu Pode trazer para mim aqui O Darly Ele perdeu Todos os seus documentos Se você aí de casa encontrou os documentos Do Darly Plácido Por favor Entra em contato aqui com a rede SIM Ou então Pelo 3373-2000 Ou então Com o celular Do próprio Darly 999-66-8821 O Tiago de Freitas Também perdeu todos os documentos Renatão Dá um toque para mim aí Me ajuda Ajuda eu Atenção Tiago de Freitas Gente Se alguém encontrou os documentos do Tiagão Entra em contato com o telefone aí 998-42-4064 Então pode deixar aqui na portaria Da emissora Você vai estar ajudando o Tiagão E também o Darly Plácido Que perderam seus documentos E precisam muito Da nossa ajuda aí Certo Eventos Quero falar dos eventos Que estão acontecendo aí Durante toda essa semana Final de semana Tem um evento muito bacana Dos meninos Lá da Shalom Um abraço muito especial Estiveram aqui Bateram aquele papo conosco Vão estar participando No programa de sábado também Olha a festa de inauguração Do Templo da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira De 22 até o dia 24 de abril A partir das 19 horas Com vários plenetores e cantores O templo fica na Avenida Regência Augusta 515 Bairro Aviso Comunidade Católica Shalom Organiza a 4ª Virada Radical Acampamento para Jovens De 21 a 24 de abril No cerimonial Encanto em Regência Está todo mundo convidado E ainda Tributo ao aniversário Do surgimento da banda Legião Urbana No Garage & Pub No Center Norte Conceição No dia 30 A partir das 10 da noite Traz para mim aqui Renatão, eu queria que você divulgasse A nossa festa Ah, eu tenho um barzinho Eu tenho aqui um local Que a gente faz shows e tal Manda para a gente Que a gente divulga Na nossa agenda do final de semana No sábado, na sexta-feira Para poder também dar aquela força Para você que está aí Acompanhando o programa Você pode mandar Cartaz, informação Pelo nosso zap 996-920202 Está na tela Está na tela Você pode participar Aqui no nosso programa Falando em participar Atenção, fique ligado Porque o cronograma Da prefeitura Para a coleta de entúrios A gente tem divulgado Sempre aqui no programa Nós temos sido ajudadores Da prefeitura E ao mesmo tempo Mantendo a cidade limpa Bonita Que é o que todos nós queremos Não é verdade? Olha, nesta terça-feira Recolhimento vai ser No centro da cidade São José Boa Vista Linhares 5 E Gaivotas E atenção Nesta quarta Nova Esperança Planalto Movelar E Fonte Grande Nesta quarta Dia 20 Bairro Nova Esperança Planalto Movelar E Fonte Grande Show de bola Daqui a pouquinho Nós estamos de volta Já já Aqui no nosso programa Hoje nós temos Solidariedade Hoje tem comunidade Hoje tem Também Uma matéria Bem legal Falando sobre Microcefalia E é importante Que cada um de casa Esteja nos acompanhando E atenção Já começou a vacinação Da gripe H1N1 Que você Aí de casa Tem que prestar atenção Dos grupos A gente vai estar divulgando Cada grupo E cada data de vacinação Daqui a pouquinho No programa De volta De volta Aqui no Sim Comunidade E eu quero chamar Sua atenção É você de casa Que está aí acompanhando O programa Você pode ajudar Minha gente Hoje no quadro Solidariedade Durante toda a semana A gente vai estar fazendo Um apelo Para uma pessoa Muito bacana Muito legal A dona Maria Ela é mãe Da Ana Esther Ana Esther É uma menininha Especial Ela inclusive No parto A mãe teve Muita dificuldade Quase perdeu a vida Para dar à luz A Ana Esther E o que elas querem A dona Maria É uma pessoa Muito trabalhadeira Ela faz Ela é trabalhadora mesmo Ela faz aqueles tapetes Bacana De retalho E tal Renatão Eu preciso de doação De retalho Para manter a minha família Cuidar da minha filha Ter um leite especial Ela inclusive Frequenta a pestalose Precisa de ajuda Então você de casa Preste atenção Nessa matéria Alô pessoal de casa Esta semana Nós estamos ajudando A dona Maria Que é mãe Da Ana Esther Uma garotinha de 7 anos Que é uma garotinha especial Que precisa muito Da nossa ajuda Tá E o que a dona Ana precisa A dona Ana precisa De retalho Ela faz tapetes Esses tapetes Deixa eu mostrar Os tapetes aqui Olha só Que bacana Que show Tá Você de casa Pode nos ajudar Renatão De que forma Retalhos A gente precisa De retalhos Atenção Costureiras Atenção Pessoal de casa Quem tiver retalho Liga pra gente 996920202 É o nosso zap E o nosso telefone 33732000 Esse é o da emissora Também da rádio cultura 33731717 Dona Ana Vamos viajar Aqui nas coisinhas Dona Maria Vamos viajar Aqui nas coisinhas Da Ana aqui Mostra pra gente Olha só as casinhas Olha que bacaninha Isso aqui Tô mexendo aqui Ana Tô mexendo nas suas coisas Olha só que bacana Que legal A senhora falou Dona Maria Que ela fica nervosa Fica Ela tem muita ansiedade Muita ansiedade Ela dava crise Ela soltava o maxilar Eu só andava no médico E com 3 anos Eu descobri Aí eu comecei a pesquisar Na internet Eu nunca estudei Mas eu achava estranho O comportamento dela Porque quando você quebra Uma rotina dela Ela passa mal Então eu comecei a pesquisar Sobre a rotina As coisas tem que ser Do jeito dela Se mudar alguma coisinha Não pode mudar Gente olha Só pra você É uma coisa pequena Muito pequena Então pessoal de casa Só pra você entender um pouquinho A gente Nós estamos fazendo aqui O programa Pra poder ajudar A Dona Maria A fazer os tapetes Pra ela manter A casa dela E a Ana Que não é fácil Tem alimentação especial Tá aqui As fotos Olha só que foto bacana Ana e Esther Maravilha Maravilha A casa da Dona Maria Muito caprichada E você que tá aí Acompanhando o programa Olha só Esses tapetes Olha pra mim aqui agora Olha Esses tapetes Esses tapetes São os tapetes Que ela faz Pra vender E que ela precisa Se elas tiver retalho E não for usar Que ela querer doar Pra mim Eu vou ficar muito agradecida Porque se eu tenho material Pra trabalhar Eu não vou ficar preocupada De amanhecer o dia E não ter o dinheiro Pra comprar o pão Pra ela Porque o meu objetivo Desses retalhos É pra mim Fazer um quarto Pra ela Porque é o sonho dela Ok Ok Pessoal de casa Solidariedade Hoje na casa Da dona Maria Que é mãe Da Ana Esther Que precisa muito Da nossa solidariedade Retalhos É o que a gente Precisa no programa É muito gostoso A gente se sentir Poderoso No bom sentido Da palavra De poder ajudar De poder ajudar As pessoas De poder interagir Com as pessoas Eu estive na casa Da dona Maria E eu vi Uma pessoa Que luta Apesar de todas As dificuldades Os problemas Que às vezes A gente acha Que a gente tem problema E só nós Temos os nossos problemas E mais ninguém Isso não é verdade Até porque As pessoas dizem Que quem tem fé Não tem problema Claro que tem Deus Ele justamente É nos momentos difíceis Que ele está ali Sempre segurando As nossas ondas As nossas dificuldades Mas é importante Que cada um de vocês Que estão acompanhando O programa em casa Inclusive já começaram A aparecer as doações E eu quero agradecer Mas nós precisamos De muito retalho Muito retalho O telefone É o Para você mandar um zap Com o seu endereço 996-920-202 Está aí na tela Está na tela Parabéns aí O Anderson Que está ligado Também Pelo 3373-2000 Que você pode ligar E fazer a doação Na Rádio Cultura Você fala comigo Entre 1 e 4 da tarde No meu programa Na Rádio Cultura O programa é Renato Rangel 3373-1717 Da forma que você quiser ajudar Vai ser muito importante A sua doação Renatão Sou sua fã A Franciane Lá do bairro Olaria Ô Franciane Que show Que legal Deus que te abençoe Muito obrigado Pelo seu carinho Traz para mim Aqui Zé Ó Super beijo Para você Deus que te abençoe Tá bom Muito obrigado Mesmo pelo carinho E pela audiência Eu quero falar No quadro comunidades A comunidade ali Do bairro Interlagos 2 Ainda falando Do bairro Interlagos No bairro Interlagos 2 A gente tinha Uma escola demolida A escola Antônio Fernandes Que inclusive Nós fomos lá Falamos Da preocupação Sobre aqueles entulhos Que estavam lá E tal A prefeitura Inclusive Nos deu uma posição De que Os agentes Estavam sempre monitorando Ali Que não teria problema nenhum A boa notícia Disso tudo É que esses Entulhos Foram todos Estão sendo recolhidos E que uma nova escola Vai ser erguida Inclusive como vereador Eu fiz requerimento Sobre um problema Que a gente tinha Daquela escola antiga Que não dava para funcionar Era muito quente E inclusive O prédio Estava um prédio Bem já antigo Velho Perigoso Para aquela molecada E aí Nós tivemos Essa boa notícia De que uma nova escola Antônio Fernandes Vai ser erguida Naquele local Então preste atenção Aí você de casa Que estava Esperando No quadro comunidades Aqui no nosso programa Alô pessoal de casa Hoje no quadro comunidades Nós estamos aqui Na escola Na antiga escola Antônio Fernandes Aqui no bairro Interlagos Inclusive Os entulhos Estão sendo recolhidos Nesse exato momento Você pode acompanhar Os entulhos Aqui da antiga escola Antônio Fernandes Estão sendo recolhidos E vai ser construída Uma nova escola Nessa região Inclusive nós já tivemos aqui O programa Esteve aqui Falando Sobre a situação Aqui da comunidade A escola Não tinha condições De funcionar Depois foram retirados Os alunos Para que A escola fosse demolida Num certo tempo A escola ficou ainda Funcionando De forma precária A prefeitura retirou Os alunos Tá Aí a escola ficou abandonada As pessoas Começaram a reclamar Que tinha invasão De bandido De pessoas Inclusive Fazendo até Coisas erradas Usando droga Dentro das instalações Nós pedimos Para que fosse demolida A escola A escola foi demolida Inclusive Fizemos um requerimento Como vereador Eu fiz um requerimento Na câmara Para que fosse construída Uma nova escola E agora nós queremos Agradecer A administração Do município Vai ser reerguida Uma nova escola Aqui Nesse espaço Para atender Essa comunidade Maravilhosa Do bairro Interlagos Uma comunidade Onde as pessoas Têm sofrido muito Principalmente Com essa falta De vagas Construindo uma nova escola Vai dar mais oportunidade Para a molecada Poder estudar Renato Rangel No quadro Comunidades Aqui do nosso programa Gente O tema agora É microcefalia Isso tem deixado Assim As pessoas As mulheres Grávidas Elas estão Assim Preocupadas Porque A questão Do zika Que transmite A microcefalia O mosquito Da dengue O Aedes aegypti Que pode Trazer Esse problema Para as mulheres Grávidas Para o feto Então tem uma reportagem Bem bacana Que trata desse assunto Com entrevista E o repórter Oséias Farias Fez pra gente Vamos prestar atenção aí O desafio O desafio de cuidar De uma criança Com microcefalia Chegou a casa Deste casal No bairro Interlagos A bebê Emanuele Foi diagnosticada Com alteração Na circunferência Craniana O que para os médicos Revela a presença Da doença Que hoje atinge Milhares de crianças Cuidar de Emanuele Requer tratos especiais E muita participação Já que uma das características Que ela apresenta É chorar muito Acima do normal Até na hora De conversar com os pais A bebê mostrou A corriqueira reação O choro É assim Através da microcefalia O choro É normal É normal É normal É o choro É chora Mas falar de microcefalia É lembrar do zika vírus Que também provoca A doença Mas no caso De Emanuele A microcefalia Foi provocada Por outra causa Perigosa Porque não foi Totalmente pelo zika Foi pela meningite Bacteriana Que pegou Através do hospital Infantil Então ela foi Infectada com a bactéria E através da bactéria O problema Foi ter a microcefalia Sim Com certeza Agora Vai precisar fazer Uma Um eletro Na cabecinha Para ver se ela tem Ela fica muito nervosa Para ver direitinho Os exames No ambiente hospitalar O risco de contrair Uma bactéria É muito grande Por causa de uma dessas A bebê Teve diagnosticado Um problema Para a vida inteira Diante deste quadro A mãe revela Que tipo de ajuda Vem recebendo Para lidar Com esta situação Aqui no quintal Minha sogra Minha espinhada Ajuda Quando tem que sair O marido Deixa com um Porque ela chora muito Aí assim Para dormir também Revesa Mas agora está mais tranquilo Está tomando um remédio Tranquilizante Está mais tranquilo Tem que ser assim Porque senão Não tem como É Tem que ser assim O pai da bebê Revelou como está sendo Para ele Lidar com este Grande desafio Difícil assim Porque chorava muito Na época Ela nasceu Chorava demais E a gente dividia Até os horários Ela dormia um pouco Dormia outro Para estar Dando espaço Para ela dormir Eu também E entregando Sempre na mão de Deus Que ela venha melhorar Para ver se Tudo se encaixa Aqui na casa da Emanuela No quarto da Emanuela Que ela divide Com os pais Um dos momentos Mais raros É esse aqui Que eu vou mostrar Emanuela tranquila No colo da mãe Depois de ter mamado A ideia Dos médicos É que por causa Da microcefalia A Emanuela Chore muito Por isso nós registramos Um dos momentos Tranquilos da criança Não deixar Emanuele Cansar de chorar É palavra de ordem Para isso Ela depende De medicamentos E do carinho Dos familiares Até as nove horas Da manhã de hoje A ideia Era deixar a bebê Tranquila Para um bom banho De sol Uma alternativa Caseira Que só depende Da família Para aumentar A sua imunidade A avó Disse esperar Mais participação Do poder público No sentido De ajudar A elaborar Formas De auxiliar As famílias Com crianças Que portam A microcefalia Isso aí Só Deus Para ajudar Pensar E ter coração Para poder ajudar A gente É isso aí Que de ajuda Precisa De ajuda Precisa Porque a gente Eles não tem condições Se eu tivesse condições Eu podia ajudar Primeiramente A ajuda de Deus E eu ajudava eles Então a gente Espera um momento desse Em Linhares Existem mais de 50 casos Suspeitos De microcefalia Não provocados Por bactéria hospitalar Mas pela ação Do Zika vírus Um problema gigante Que tem tirado O sono De muitos casais Que buscam Ter filhos Nos tempos atuais A gente Imagina assim Como deve ser difícil Às vezes As pessoas Se prepararem Para ter o seu filho E tal E aí acontece O caso Dessa família Que a neném Nasceu com microcefalia Todas as dificuldades Inclusive Dificuldade financeira De suporte De alimentação De medicamento Enfim Mas você vê A alegria Dos pais Que estão ali Isso é muito gostoso Isso é muito legal E é do papai do céu mesmo É divino Olha A associação Do Conjunto do Paraná Tem vários tipos De serviços Prestados Pela associação E eu quero chamar A sua atenção Você de casa Que pode usar E abusar Da associação De moradores Do Conjunto do Paraná O telefone de lá É o 3151 0694 Tem circuito funcional Tem inglês comunitário Tem alongamento Karate Hidroginástica Tem balé Aulas de ritmos Então é um monte De coisa Bem bacana Quero parabenizar O Nelson Couto O Nelson Que faz um trabalho Bem legal Com essa galerinha Do bairro do Paraná E agora eu quero Chamar a sua atenção Para o 3 Barras A associação De moradores Do 3 Barras Convida toda a comunidade Para tratar de assuntos De interesse Da comunidade Na associação Do bairro Nesta quarta-feira Às 19 horas Está todo mundo Convidado Atenção Bairro 3 Barras Daqui a pouquinho Nós estamos de volta De volta aqui no Sim Comunidade Eu quero mandar alô Para essa galera gostosa Que acompanha o nosso programa Que estão sempre interagindo conosco Atenção para o nosso zap Coloca na tela aí Anderson 996 920202 Está aí na tela Você pode interagir conosco Vai mandando foto aí Mandando alô Renatão Estou te acompanhando Aqui no programa 996 92020202 Quero mandar alô Para a Amanda Batista Ela mora no bairro Interlax Olha aí Amanda Show de bola Amandinha Valeu Obrigadão O Walter e a Manuela Lá no Farias Meus amigos do Farias Um abraço muito especial Para vocês aí O Vinícius Do bairro Nova Esperança Alô Vini Um abraço cara Também o Cadu Lá em Bebedouro Olha só O óculos do cara Que que é isso Bicho Adriele e Ivan Ou melhor O Gustavo O Gustavo do bairro Pómitão Ô Gustavão Show de bola Está lá Olha lá Curtindo Curtiu no final de semana Os meninos cantando Bicho Vai sair Vai sair um Neymar Pode ter certeza Tá certo O Marcos Vinícius Do bairro Aviso Alô galera do bairro Aviso Muito obrigado pelo carinho de vocês O Luiz Felipe e a Júlia Lá no bairro Planalto Olha só Que legal Também a Ciane Do bairro Planalto Tirou foto do lado Do Renatão Que homem bonito Na tela dessa televisão Gente O que que é isso O Cauã Do bairro Novo Horizonte Né Legal 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 E também Fantin E Deslane Que está aí acompanhando o nosso programa Do lado da TV Meu amigo Fantin Gente de primeira qualidade Eita Fantin Famosíssimo Aí o cara que Mexe com Eletricidade Ele que Precisou do Do Fantin Ele está lá Está ligado E está Ligadaço Lá no programa Isso é muito legal Obrigadão pela audiência E pelo carinho Minha gente Atenção Atenção Porque agora nós vamos falar da gripe H1N1 Isso Essa gripe Ela está no mundo todo Chegou no Brasil São Paulo Está uma epidemia Está muito complicado E você de casa Preste atenção Nos grupos que serão vacinados Ainda até o dia 30 Cada grupo De cada sequência Aqui no município de Linhares Preste atenção O Brasil inteiro Está vivendo assim Uma situação bem pecuniária Com relação H1N1 Que é essa gripe O Brasil não O mundo todo E hoje nós estamos falando com a Isabel Que é da prefeitura Responsável E está Imunizando A prefeitura Ela tem vários grupos Que ela vai estar fazendo esse trabalho Através dos postinhos de saúde E a gente vai estar Na verdade O nosso programa Vai ser um ajudador Para estar divulgando E ajudar lá Para a gente poder Localizar os grupos E as pessoas poderem Se vacinar E prevenir Dessa H1N1 Né Bel? Tudo bom? Tudo bem É isso mesmo Primeiro eu quero te agradecer Agradecer a Isabel Que de pronto Veio aqui para participar Do programa E falar um pouquinho Sobre isso Bel Quais os riscos As pessoas A gente quando a gente fala De Brasil São Paulo tem vivido Um surto muito grande Gostaria que você falasse Um pouquinho sobre isso Sim O risco é grande A nível Brasil A nível mundial E pelo fato Das pessoas Viajarem muito Está indo lá Voltando Então esse risco É grande Porque pode trazer De lá para cá As pessoas serem contaminadas Então assim A gente está em alerta Mesmo Já comunicamos Os hospitais Já mandamos kits Para os hospitais Para estar todo mundo Preparado Para a gente estar Atendendo essa população E a gente não pode Ficar vacilando não Gente olha A gente vai estar Divulgando aqui Quais são os grupos Prioritários Na sequência E você que está Se enquadra dentro Desse grupo Não perca a oportunidade Aliás Você deve ir fazer A vacinação Isabel Eu gostaria que você olhasse Para aquela câmera ali E falasse para a gente Quais são os grupos Até o dia 30 Tem um grupo Até o dia 30 Tem um grupo Então assim A gente recebeu Um cronograma Do Ministério da Saúde E pelo fato Do surto Está acontecendo Em São Paulo E o risco De chegar até nós É grande Nós antecipamos Essa vacina Com orientação Do Ministério da Saúde Então a partir Do dia 18 Que foi ontem Nós começamos A contemplar Os grupos Que são os Trabalhadores da saúde Estão em contato Direto com o paciente Atendendo o paciente Nos consultórios Não é só Nível de Setor público É setor privado Também Médicos que atendem Pacientes Podem estar procurando A gente também Que a gente vai estar Disponibilizando a vacina E as gestantes E as puérperas Que são as mulheres Que ganham o bebê No pós-parto Até 45 dias Após o parto Elas também Vão estar tomando A vacina Nesse período Começou ontem Mas não é só ontem Essa vacina Começou ontem Para esses grupos Até o dia 30 Eles podem estar procurando Quanto mais rápido Melhor E a partir do dia 30 Tem os outros grupos Prioritários Que estão sendo Contemplados também Que são os hipertensos Com doenças de comorbidade Uma doença de base Os diabéticos As crianças menores De 5 anos Os idosos E por aí vai Que é uma série De pessoas contempladas Os grupos São grandes A gente sabe Que essa Essa gripe Que é a H1N1 A gente tem observado Que tem crescido No mundo inteiro E aqui no Brasil A saúde pública Tem assim Uma preocupação Muito grande Existe um surto já Em algumas localidades Aqui do Brasil Já existe Como eu já havia falado Em São Paulo Já teve surto Estão todos em alerta Semana passada Nós estivemos lá Num congresso A gente vê assim Muitas Os relatos Eles estão preocupados mesmo E nós também estamos Em alerta Para que quando chegar aqui A gente espera Que não tenha surto Nós ainda não temos Nenhum caso Notificado E confirmado De H1N1 Mas já tivemos suspeitas Mas não foi confirmado Graças a Deus Não chegou até aqui ainda Quer dizer O município Tem feito um trabalho Preventivo É importante Que todas as pessoas Que estão enquadradas Dentro desse grupo Possam estar vacinando Eu gostaria Só que você repetisse Esse primeiro grupo Que é até o dia 30 De abril Atenção pessoal Isso não quer dizer Que depois também Não possa ser vacinado Ou não Pode Pode ser vacinado sim Quem não procurou agora Pode ser vacinado depois Então esses grupos são Os trabalhadores Da área da saúde Tanto privado Como o público As gestantes E as puérperas Até o dia 30 Quem não procurou Até o dia 30 Pode procurar depois Que a vacina Vai estar disponível Então atenção Pessoal de casa Vamos participar É importante participar Essa gripe Ela já vem de fora Do país Está passando assim Uma situação bem complicada Para o Brasil E o município Tem feito a parte dele E você também De casa pode fazer Não perca a oportunidade De fazer a vacinação É esse grupo Que vai até o dia 30 Atenção E é importante também dizer Isabel Atenção Você que já teve Que teve bebê Até 45 dias depois Tem que vacinar Sim Até 45 dias Após o parto Vai ser vacinado Sim A mãozinha Ela precisa tomar a vacina E atenção Senhoras gestantes É importante Que vocês vacinem É importante não Tem que vacinar Tem que vacinar Com certeza Isabel Muito obrigado Pela sua participação Aqui no nosso programa É importante Que as pessoas Possam estar participando Vacinando Não percam a oportunidade Pessoal da Secretaria De Saúde Muito obrigado Por nada A gente é que agradece Por estar aqui Divulgando esse trabalho Não é um trabalho nosso É um trabalho de todos E é importante Que procure mesmo Eu gostaria de frisar também É que Ah, por que o trabalhador Da saúde é primeiro? Porque eles tem que estar protegidos E ele tem que proteger também Aquele que ele vai atender Então chegou no hospital Está com suspeito de H1N1 Ele já tomou a vacina Se ele tiver algum sintoma Pode ser de uma forma mais branda Ele vai estar protegido Ele vai também Se ele tiver algum sintoma Ele protege o paciente Que ele vai atender Não tem o risco De estar transmitindo Essa doença De uma maneira mais grave Agora você me alertou Sobre uma pergunta Eu quero fazer uma pergunta Para você Isabel Quem toma vacina Não corre risco? Não, corre o risco sim Ele pode tomar a vacina Ele pode adquirir a doença Só que de uma forma branda Ele pode não ter a doença De uma forma grave E chegar aí a óbito E causar aquele transtorno todo Pode sim ter H1N1 Mas de uma forma branda Ok Obrigado Isabel Obrigado pessoal da Secretaria de Saúde Você que está no grupo Não deixe de vacinar Show de bola Minha gente Cada um de nós Cada um de nós Que estamos inseridos nesse grupo E vamos vacinar Não deixe de vacinar não Tá bom? Um grande abraço a todos Olha nesta quarta-feira A partir das 5h45 da tarde Nosso programa Na quarta é a tarde Então não perca Estaremos juntos Aqui pela TV Sim Canal 16 Grande abraço Tchau pessoal